Vou escutar hoje o jogo no rádio. Hoje eu vou escutar o jogo no rádio. Voltei pro tempo antigo do rádio. O Boca Miúda me falou que as informações, melhores informações, vêm do rádio. O Boca Miúda falou, se liga no rádio. Fica conectado no rádio, porque é no rádio que tem as informações. Boa noite.